Primeiramente, bem-vindos mais uma vez a Lisboa! No episódio anterior, a gente mostrou pra vocês aquela parte ali da cidade, que é a Baixa, o Chiado e o Bairro Alto. Hoje, nós vamos conhecer essa região pro lado de cá, que é Alfama, o bairro mais antigo e o mais pequeno de Lisboa. Sim, pessoal, a expressão mais pequena está correta aqui, tá? É pra lá que fica alguns dos monumentos mais importantes da cidade, como a Sé e o Castelo, e a gente vai entrar pelas ruelas tão antigas e descobrir o que os árabes têm a ver com tudo isso, hein? Vamos lá, começar a nossa exploração aqui em Lisboa hoje. Primeira missão do dia, postais pros membros aqui do canal. Vocês mandaram o endereço, né? Como eu pedi no post aqui na aba da comunidade do canal e os postais já estão comprados, vão seguir aí pra vocês no Brasil. Muito obrigado a todos os membros do canal que apoiam financeiramente o meu trabalho. Isso me motiva ainda mais pra continuar desenvolvendo um conteúdo bonito pra vocês ao redor do mundo. Se você quer se tornar membro do canal também, tem um botão aqui embaixo. Oh, Plinio! É o mundo aqui, ó. É aí, rapaz. Vamos explorar essa parte antiga aqui de Lisboa, Catedral. Aqui realmente é onde tudo começou. Vamos que vamos. Vocês gostaram da participação do Plinio no episódio anterior, então vai ter mais Plinio hoje, né? Se você não viu o vídeo anterior, o Plinio é brasileiro e guia aqui em Lisboa. Então eu já vou aproveitar e colocar o contato dele aqui também, caso vocês queiram marcar um passeio a pé, tuc-tuc, carro. Não só em Lisboa, mas na região, aqui em volta. Cascais, Sintra, Fátima, Porto, onde o pessoal quiser a gente tá aqui pra ajudá-los. Informação é de graça, hein? Não se preocupe. E conhece muito daqui da região, então vai contar as histórias aqui pra gente. Já há 9 anos aqui, 21 anos da Europa. A gente, nós somos da Old School, né? Das antigas, é. Das antigas, nos conhecemos na Escócia. A gente conheceu uns 14 anos atrás. Não tinha mais, acho que tem mais, né? 16 anos atrás, né? A fama tem muita história, muitas curiosidades, muitos lugares legais que a gente vai mostrar pra vocês. Começando por essa igreja aqui. Santo Antônio, que a gente celebra mais ou menos no Brasil, né? São João é o mais forte, mas os católicos celebram também. E ele nasceu aqui em Lisboa. Justamente, viveu aqui, mas também viajou muito. Então foi por isso que ele foi parar em Pádua. É o Santo Antônio de Pádua, aqui é Santo Antônio de Lisboa. Mas essa igreja de Santo Antônio é como se a igreja foi construída onde era a casa dele. O terremoto destruiu, e aí tem, se o pessoal quiser entrar lá embaixo na cripta, na parte subterrena ali, uma criptazinha, tem lá onde supostamente era o quarto de Santo Antônio. Mas é por isso que se chama Santo Antônio Casamenteiro, porque ele intermediava os casamentos entre os judeus, entre os muçulmanos. É uma tradição que rola até hoje, e é o maior dia da festa aqui no meio de junho. Sim, a gente tá gravando isso pra vocês em junho, não? E tem as festas juninas, que aqui se chama festa dos... Festa dos Santos Populares de Lisboa. Como a gente explicou um pouquinho no outro vídeo pra vocês, aqui a região da Península Ibérica já foi controlada por diferentes povos, né? Por os romanos, os visigogos, e também os árabes, que vieram do norte da África e controlaram essa região por quase 800 anos. Portugal um pouco menos, eles saíram daqui antes, mas eles ficaram por séculos aqui. Então, os árabes deixaram a marca muito forte em Lisboa. Inclusive, o bairro que nós estamos, Alfama, esse nome é árabe. Alfama quer dizer fonte de água, água potável, é uma palavra árabe relacionada com água, fontes, né? Exato. Então, aqui você vai encontrar ainda muitos vestígios dessa época. O próprio desenho das ruas estreitinhas, assim, confusas, é muito ainda daquela época. Ainda que os prédios não sobreviveram. Mas tem um que tem uma marca muito forte ainda daquela época. Que é esse aqui, ó. Que é a Catedral da Sé. Originalmente uma mesquita, né? É, mas a mesquita foi destruída pelo rei Dom Alfonso Henrique. Ele destruiu a mesquita e no mesmo local construiu a Sé. Não tem nada aqui da mesquita mais, não. Sim, hoje é um templo católico. Exatamente. Dá pra você subir ali e paga um valorzinho. Ou dá pra entrar ali e ver só ali embaixo a parte da igreja. É, possivelmente, um dos tempos religiosos mais importantes daqui do Sul. Tão importante que veio parar na nota de 10 euros. A porta da Catedral. Aqui, ó. O design da porta. E olha lá atrás. Vamos voltar um pouco no tempo agora, na época dos romanos. Cerca de 2 mil anos atrás, como a gente explicou pra vocês no vídeo anterior, os romanos chegaram aqui na Península Ibérica e deixaram vestígios muito fortes aqui em Lisboa. Por exemplo, durante algumas escavações foram encontrados vestígios de um anfiteatro romano, que era construído bem aqui. Foi destruído durante o terremoto. Plínio, essa descoberta faz muito tempo que começou, né? Essa descoberta aqui foi exatamente em 1798. E aí eles começaram as escavações. Só que essas escavações se concretizaram mais no ano de 1960. Eles começaram mesmo a oficializar, entendeu? Aí dá pra ver aqui, dá pra mostrar pro pessoal. Era um anfiteatro grande com a capacidade de 4 mil pessoas. E a frente dele era voltada lá pro rio. Então o que vocês estão olhando aqui agora são vestígios dos romanos, esses pilares, a parte do palco ali, do auditório, do anfiteatro, digamos assim. Dá pra ver ali a curvatura dos degraus. E dá pra ver até aqui, né, Plínio? Dá pra ver até o calçado anterior, né? A rua antiga da cidade, né? Isso aqui, ó, era a rua naquela época. O nível da rua de Lisboa, cerca de 2 mil anos atrás. Então essas pedras aqui foram colocadas pelos romanos. Depois do terremoto, o nível da rua foi subindo e chegou onde nós estamos hoje. E se vocês quiserem ver os artefatos que foram encontrados e se conhecer um pouco mais a fundo dessa história, desse achado arqueológico aqui, saindo ao lado tem a entrada do teatro romano. Aqui você paga um ingresso de apenas 2 euros e aí você vai conseguir ver muitos objetos que foram encontrados nas escavações e tem muito mais da história dessa época dos romanos aqui em Lisboa. Plínio, qual o nome desse miradouro aqui? Esse miradouro aqui é o miradouro de Santa Luzia. E o que tem de mais especial nesse miradouro? Aqui é o seguinte, aqui ainda aguarda um pouquinho da herança dos azulejos nacionais. Vocês podem dar uma olhada com azul e branco. Porque quando começamos os azulejos, claro, era um azul e branco. E aqui tem uma vista bacana. Você pode ver aqui uma parte de Alfama, o centro de Alfama. Ali tem o porto do navio de cruzeiro. E aqui é o rio Téjo, né? Pra lá vai pra Espanha. E pra lá vai pro Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. Então, ali está o terminal de cruzeiros, onde eu já passei várias vezes com os meus navios que eu trabalhava. Saudades, já tô de navegar. Saindo aqui apenas alguns metros, já tem o outro miradouro que a gente vai mostrar pra vocês ali. Qual o nome do próximo? Esse miradouro aqui é o miradouro das Portas do Sol. Então, vamos lá. Miradouro bacana. Vamos lá. E que visual incrível, hein, velho? Olha só. Prínio, dá pra ver dois monumentos importantes aqui, né não? Sim, sim. Ali, inclusive, muitas pessoas se confundem com aquela igreja, algum palácio, um castelo, mas aquela é a maior igreja de Lisboa. É uma igreja que foi construída em 1629. Igreja de São Vicente de fora, porque estava exatamente de fora da muralha e o Panteão Nacional, onde tem alguns heróis portugueses lá dentro. E outra coisa que tem de muito legal aqui, são os locais que dá pra você tomar bebida, descansar, relaxar. Então, depois da caminhada, se você vier caminhando pra subir até aqui, né? Chega um pouco cansado, especialmente no verão, com esse calor todo. Então, você pode pegar uma bebida gelada aqui. Eu tenho um local que vende açaí também. Comer um pastezinho de sardinha, acho que eu vim ali também, um pastezinho de bacalhau. E aqui também tem o restante de uma muralha da cidade do século VIII ainda, construída pelos árabes. E descendo aqui, você entra nas entranhas do bairro de Alfama, lá pra baixo, chegando até o porto. Avançando no tempo, Alfama foi um bairro que ficou muito esquecido pela sociedade, pelos governantes e foi tomado pela violência e pelas drogas até os anos 80, sabia? Se a gente voltasse aqui 30 anos atrás, a gente não estaria fazendo esse passeio aqui, não. O bairro ainda sofre com alguns problemas sociais daquela época, mas nem se compara com o que era antes. A criminalidade aqui rolava solta. Turista aqui, você provavelmente não veria nos anos 80. Então, a transformação que passou aqui, inclusive, serve de exemplo, serve de modelo pra outros bairros de Lisboa e até de outras cidades portuguesas. Estamos entrando no bairro da Graça, né? Exatamente. E tem as épocas aqui, as festas do meio do ano, de junho, muito forte por aqui, né? O mês todo, festas. Decoram as ruas. E a Graça é o local onde a festa é forte mesmo. A Graça é a fama. O bairro da Graça, ele até que não é tão histórico, mas ele é muito tradicional. Um bairro tipicamente tradicional português. Onde o pessoal vai tomar o seu cafezinho, onde tem as festas juninas. Então, aqui, ainda que a gente esteja bem próximo da área turística, foi preservado esses costumes portugueses. E aqui estamos chegando em mais um miradouro, que não falta nessa parte alta aqui da cidade. Olha essa vista. Espetacular. Lisboa é a cidade das sete colheres. Vamos ver. É sete colheres. É super fácil. Mas aqui a gente está em uma, né? Dá pra ver quantas daqui? Cara, uma aqui é da Graça, ali. A do castelo é outra? Nossa Senhora. O barrio alto está lá. Então dá pra ver umas cinco daqui. As outras duas, a gente não tem certeza não pra que lado fica. Olha, dá pra ver o castelo ali, onde a gente vai já já, né? Vamos deixar de visitar a principal atração dessa parte de Lisboa. Agora pausa pra recarregar as energias, matar a sede nessas mesinhas que tem aqui bem do lado, assim, poucos passos do miradouro. O rei da Bifana, o que temos aqui hoje? Olá, um bacalhau. Um bacalhau. Temos aqui um croquete. Um croquete, muito bem. Quanto custa o valor do croquete? É 1,50 cada um. 1,50. Muito razoável. Eu vou cortar isto ao meio. E a sangria? Tá com a ria? Vai ser as pequenas, que é grande, é 4 anos. Eu vou cortar ao meio, tá bem? A nossa. A nossa. É assim que se brinda aqui em Portugal. A nossa. Aproveitando pra lembrar, quem ainda não acompanha no Instagram, tá perdendo conteúdo extra, stories em tempos reais, fotos e dicas que às vezes não entram aqui no canal. Então já me segue lá também no Insta. E se gostou dos vídeos de Lisboa até aqui, já deixa o seu joinha, que a gente tem mais pra mostrar pra vocês, hein? Hum, bom demais aqui, cara. Um dos quitujes que você pode comer por aqui também, ó. Os caracóis. 5 euros o prato aqui. Tem esses caracóis assim, que eu acho que muito brasileiro não gosta, né? Mas é comum aqui também, o Instituto de Famoso. Essa região aqui já é ocupada desde a Idade do Ferro. E os romanos foram os primeiros que começaram a desenvolver um tipo de fortaleza, que é uma fortificação militar, do ponto de vista de proteção da cidade. E depois os moros que ampliaram e fortificaram toda essa região. O terremoto, Prínio, afetou muito a estrutura do cachalho? O terremoto afetou muito. Então esse castelo que nós vamos ver agora, as muralhas já são refeitas. Mas a vista é linda. Quando Portugal se tornou um país de verdade, essa aqui foi transformada em cidadela e cresceu bastante. Houve um período muito próspero. Mas no século XVI, o rei Emanuel I construiu uma outra residência real. Então a família real saiu daqui do castelo e o castelo começou a cair em desuso. Foi teatro, prisão, moradia de crianças. Até que em 1938, o ditador Salazar ordenou que começasse em um trabalho de pesquisa e restauração. Então durante os anos 40, especialmente, a história do castelo foi sendo resgatada. Estava falando para vocês que essa área foi ocupada muito antes dos romanos, né? Pois é, isso aqui são vestígios daquela época, no século V antes de Cristo. Estamos falando de 2.500 anos atrás. Tem vestígios daquela época aqui. Depois chegaram os romanos, os moros. Eles vão construindo em cima de construção, em cima da estrutura de prédios e edificações que já existiam anteriores. Mas aqui eles fizeram uma escavação que conseguiram recuperar um pouquinho da história dessas épocas diferentes, dessas ocupações diferentes que aconteceu aqui no castelo. Caminhando onde os soldados antes andavam por aqui para proteger a cidade. Imagina, essa área começou a ser ocupada há 2.700 anos e vários povos passaram por aqui. Então a gente está andando em cima da muralha. Um dos soldados vem aqui com suas armas para proteger as entradas da cidade e dos inimigos. Fantástico! Infelizmente, pessoal, depois do castelo ser abandonado por muito tempo, bem depois que a família real deixou as instalações, ele praticamente caiu em ruínas. Então o que nós vemos hoje é boa parte reconstrução do que era antes. Então infelizmente não sobrou tanta estrutura assim da época dos romanos ou dos árabes. Mas pelo menos nos anos 40 começou esse trabalho de restauração. Então não estou encontrando aqui áreas cobertas com salão, com museu onde você possa entrar. É basicamente isso que você vê, as ruínas, as paredes e as vistas espetaculares que tem para todos os ângulos de Lisboa e do Rio Térgio. Alguém aqui já conhece Lisboa? Tem alguma atração, algum lugar especial que vocês gostam muito que querem compartilhar com a gente nos comentários? Ou você ficou com vontade de conhecer Lisboa, tem vontade de visitar Portugal? Diz aqui para que eu possa entender um pouco qual a intenção de vocês. Quem já veio, quem quer vir, escreve aqui nos comentários. Encerramos mais um dia de exploração em Lisboa. Que fantástico esse castelo e essas vistas de hoje, esse tempo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixa o joinha aqui embaixo. E no próximo episódio tem mais um pouquinho de Lisboa que eu quero mostrar para vocês antes de partir para o próximo país. Plinio, valeu por hoje, hein? Valeu, meu irmão. Tamo junto. É isso aí. Para fazer passeio aqui em Lisboa, contate o cara. O Instagram dele está aqui embaixo, na descrição. Valeu. Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Vamos celebrar esse mundão.